Imagina o Malaysia, que ninguém sabe o paradeiro daquele avião, se ele foi, se o cara voou até acabar o combustível, se baseado em pingue de satélite e foi em direção ao Oceano Índico. Como é que você vai achar um negócio no Oceano Índico? Quais são as hipóteses aí para o Malaysia, que o pessoal levanta mais? Tem diversas, tem as malucas aí, tem um tal de Jeff Wise. Que foi, abduzir o avião. Ele vai por essa onda aí, mas de abdução ele não fala, mas ele fala que o avião enganou, ele não desviou para o sul, ele foi na verdade para o norte, para uma base russa. Por quê? Ele fala umas doidas e fala de sinal de GPS, aí cria aquelas conspirações que para você provar, você precisa despender de um tempo para falar, pô, você está falando um monte de besteira, bicho. Porque o satélite, o pingue através do Doppler, se sabe que ele foi para o sul, ele não foi para o norte de jeito nenhum. E você está falando em cima de uma imagem de Google Maps, sabe? Não dá, né? Aí não dá, né? Mas ele tem essas teorias aí, aí tem a teoria do sequestro, que não se sustenta porque nenhum grupo terrorista... Assumiu. Assumiu. E aí para que você vai ir para uma ilha com a Gisele Bidjan e não falar para ninguém que você foi? Exatamente. Então o terrorismo infelizmente vive disso. E tem a do suicídio do comandante, que é... Mergulhou, ele mergulhou com o avião no mar, é isso? É. Basicamente. É muito difícil entender como é que se faz um suicídio coletivo. Mas é que ele desliga tudo, ele sai desligando, porque ele pode, né? Tá, eu vou falar a minha teoria pela primeira vez, eu acho que eu vou falar isso em considerar... A gente está em conversa de bar, então, né? É, isso aí. O que eu acho, tá? Isso não é a verdade, tá, pessoal? É o que eu acho. Que o comandante, que é o que tinha mais motivo para se suicidar, baseado no que a polícia encontrou no simulador de voo da casa dele e tudo mais, e ele estava com problema político, perseguição lá na Malásia. Então eu acho que ele matou o copiloto. E existe uma maneira não muito difícil de fazer isso, dentro do cockpit do 777, que eu obviamente não vou falar, mas existe uma maneira não muito difícil. E o avião, ele faria um voo de aproximadamente 5 horas entre a Malásia e... Acho que ele estava indo para a China, se não me engano. Uma vez que o copiloto está morto e a porta do avião é blindada, acabou. Ninguém mais tem acesso ao cockpit do avião. Só o comandante podia abrir, né? Só o comandante que pode abrir. Se você fala para os comissários que está tudo certo, está tudo certo. Segue o voo. Você de noite dentro do avião, você está comendo e vai se preparar para dormir, certo? As comissárias fazem o serviço de bordo que tem que fazer. Enquanto isso, o avião não está indo para a China, ele já começa a fazer a volta para ir para onde ele tem que ir. Baseado no plano de voo que o cara fez no simulador dele. E por que que ele não... Por que que isso não chama atenção? É de, tipo, ninguém vai no banheiro, ninguém vai nada. Em algum momento, eu acho que a tripulação de cabine, que são os comissários, devem ter se sentido desconfortáveis, mas o comandante pode ter dado uma desculpa qualquer. Existe uma teoria que diz que ele pode ter despressurizado o avião. E aí todo mundo morreria por hipóxia. Inclusive ele, mas o oxigênio dos tripulantes demora mais do que o dos passageiros. O passageiro é 15 minutos, o do tripulante daria para respirar por mais de duas horas, em condição de falta de oxigênio. Eu acho que ele não precisou fazer isso. Como ele sabia como desligar o transponder e toda a parte de comunicação externa do avião, ele também sabia como desligar o sistema de entretenimento dos passageiros, que mostra o mapa para onde o avião está indo. Aquele mapinha que você vê acompanhando, ele pode ir ali e... Isso, ele desliga só aquilo. Entendi. Entendeu? O sistema de filme continua funcionando. Tranquilo, não só o mapinha aqui não. Porque a partir do momento que ele tenta fazer alguma coisa, a vida dele começaria a ser infernal. Os passageiros, para onde a gente está indo? Por que caiu máscara? As comissárias caíam mais... Ia ser bem complicado. Ao passo que se ele faz um voo normal, estamos indo para a China? Estamos indo para a China. Ninguém sabe para onde está indo. E aí ele faz uma grande sacada, que eu acho assim, eu não sei que ponto de maldade do ser humano consegue isso. Mas quando ele desliga o radar, o que acontece é que o avião para de dar informação para o controle de tráfego aéreo, de velocidade, de altitude e tudo mais. E isso é o radar secundário. Só que o radar primário continua emitindo onda e retorna um ponto. E aí, em algum momento no radar, tinha esse ponto aparecendo sem nenhuma informação. Então, o que você faz quando algum alvo entra no teu espaço aéreo e não diz o que é? É um objeto voador não identificado, despacha a força aérea para ver. Vai para cima, isso aí. O cara, quando ele faz a curva em cima lá do mar do Vietnã e vai sobrevoar a Malásia de novo, entre a Malásia e o Vietnã, ele vai bem na fronteira entre os dois países. Então, uma hora ele está do lado do Vietnã e aparece o blip lá no radar do cara. O cara, opa, acho que tem um negócio aqui. Daqui a pouco ele está do lado da Malásia. O cara, acho que está lá no Vietnã. E o outro, acho que está na Malásia. Entendi. E ninguém despachou a força aérea. Ele fez um jeito de dar uma, um driblar. Isso, porque um joga para o outro, assim, está lá na Malásia. E o Vietnã... Porque não é um negócio que fica consistente ali, né? É, porque a fronteira não é uma linha reta, né? Exato. Nossa, cara. De uma maldade. De uma maldade terrível. Mas acharam isso aí meio no plano de voo lá, quando investigaram esse negócio? Não. Nessa parte aí, não. Não tinha isso, mas tinha uns waypoints, assim, uns latitude e longitude lá para o Oceano Índico, no simulador de voo dele. Outra coisa que ele faz é que a cidade que ele morava ficava a oeste de onde ele decolou e um pouco antes dele entrar no mar de Adaman, acho que é isso, ali entre a península e não sei o que lá, ele faz uma curva à esquerda e passa em cima da cidade que ele nasceu. Então isso tudo leva a crer que foi o comandante mesmo que estava controlando o avião. Então todo esse papo aí de, ah, que eu lembro que isso é muita teoria de conspiração, ah, o 777 tem isso, tem aquilo. Aí começaram a colocar a culpa no avião, né? Perdeu todo o sistema elétrico e... O avião ficou voando 6 horas, cara. É, e não, não pode perder. Caramba, cara. E aí depois que ele sai do território, ele entra nesse mar e quando ele está entrando no espaço aéreo do outro, de uma ilha que tem ali, Sumatra, não sei se é Sumatra. Eu estou tentando lembrar do War 2 que a gente jogava na... Aquela região é complicada mesmo, né? Aí ele vira à esquerda e vai para o sul do Oceano Índico. E como se sabe que ele foi para o sul? Ciência. Né? Essa comunicação que o avião da Air France mandou para o escritório da Air France é porque a Air France tinha um sistema pago de assinatura de informação de telemetria para o avião. E a Malay já tinha isso também, mas só para o avião, não tinha para os motores. Porque são pacotes que você vai adicionando, né? E eles não tinham isso. Mas o avião e o satélite não sabem quem comprou, quem não comprou. Então existe um ping, assim, de conexão entre o satélite e os motores, assim, tipo você está aí, estou aqui. Só isso. E existia essa comunicação de ping a determinados intervalos de tempo. E através do satélite estacionário, eles sabiam, pô, satélite, o satélite está aqui. Ele está mandando uma onda. Através de Doppler, a gente consegue medir a frequência. Claro. Se aumentou, se diminuiu e tal. E a gente sabe se ele está indo para lá ou para cá. Se ele está se afastando ou se aproximando. Se aproximando. Isso. E aí chegaram à conclusão que ele tinha ido para o sul. Caramba. E aí tem vários cálculos. Tem um cara no Twitter, é o Mike Chilett, acho. Esse cara é um matemático do caramba. E ele está envolvido com maleja. Acho que eu vou fazer um vídeo com esse cara. Eles estão ainda. Ele vai plotando no Google Maps e ele vai pegando a posição de satélite, posição não sei o que, posição de ping e vai plotando os dados e fala, uma maleja caiu nessa área aqui. Baseado em formação de avião e tudo mais. Eles têm meio que um local ali. Ele tem. Ele tem. E hoje ele tweetou assim, eu acho que tem alguém que está lá no meu Twitter, que tem um barco que continua pesquisando. Eles pararam com uma parte, mas tem um barco que chama, putz, não lembro agora, mas é um barco japonês que anda fazendo investigação lá. E ele fala, acho que esses caras estão seguindo meu Twitter, porque sempre que eu falo que é um negócio aqui, o barco se direciona para lá. Não se direciona para lá. Entendi, entendi. Então, tipo, ele... Eu tomara que encontre alguma coisa. Não vai ser de muita valia mais, infelizmente. Ah, não, não vai ter? Não vai ter porque se ele desligou algumas coisas para ficar invisível, ele pode ter desligado o fly recorder, por exemplo. Aí não gravou nada. É, os dados de voo não vai ter. E os dados de voz, mesmo que tenha ficado funcionando, ele é sobrescrito a cada duas horas. Então teria as últimas duas horas de voo que se ele falou alguma coisa, beleza. Se ele não falou, não vai ter nada. Mas aí fica porque aí não... Isso aí enquadra em quê? Não enquadra em acidente. Enquadra ou não? Como que vocês enquadram isso dentro da... Porque é complicado, né? É complicado isso. Ele se enquadra em acidente, eu não sei exatamente a classificação que entraria. Ele se enquadra em acidente porque, de qualquer maneira, existe uma falha em algum lugar. Porque acidentes não acontecem por acaso. Até o cara, aquele alemão que jogou um avião na montanha também, o Leibniz, que era do German Wings, foi um suicídio também. O cara em depressão, mas foi um suicídio, mas foi um acidente. Como é que a gente previne que aquilo não aconteça mais? Então mudaram algumas coisas. Preparar os pilotos melhor e tal e coisa. Mudar a ética médica para a aviação, para que se detecte e avise imediatamente a empresa e que naquela época não era permitido fazer isso. Então até quando é coisa inerente ao ser humano, tem que se estudar para evitar que ocorra novamente. É o fator tripa que eu falo, cara. Que é a pior coisa que tem em tudo, entendeu? Fator tripa. É, fator tripa, cara. Tipo, para ir para Marte, está tudo certo a tecnologia. Mas como você vai enfiar dois, três seres humanos dentro de uma nave? Convivendo por dois anos? Convivendo, seis, sete mil, sei lá quanto, para chegar lá? Então é o fator tripa. A tecnologia nós já resolvemos, entendeu? Agora o ser humano é que é complicado demais, né, cara? Complicado. Mas e aí, nesse caso aí, o que poderia aprender é mais nessa parte do ser humano mesmo. O avião, enfim, coitado, o avião é vítima também, né? Vamos dizer assim, né? Já se encontraram pedaços dele, inclusive. Encontraram já? Ah, olha só. Eles, a onda, né, com as correntes. Ah, as correntes, uma hora parece. Levaram lá para a costa de Madagascar e eles encontraram algumas coisas. Nossa. Do avião. Entendi. Ou seja, ele foi para o sul, conforme a ciência disse. E a gente, você vê um negócio tão complexo como esse, a ciência dá respostas. E me dói muito ver um vagabundo não acreditando em vacina, que é um negócio de anos e anos. Séculos, né? Não, isso aí é terrível mesmo. Terrível. Tem que acreditar. A ciência está aí para isso, né, cara? Para ajudar só.